Bom dia! Você jamais está abandonado. Absolutamente! O pai não abandona ninguém. Ele veste de plumas multicoloridas as pequeninas aves, enfeita de beleza e perfuma as flores e não deixa morrer de fome nem os insetos, nem os pequeninos vermes. Esteja certo! Não caia um fio de cabelo de sua cabeça sem que ele o permita. Confie no pai! Você jamais está abandonado.